Fala pessoal, meu nome é Cleveson, sou biólogo e hoje eu vim aqui trazer uma curiosidade interessante para vocês, mas antes de mostrar, se você é novo aqui no canal, inscreva-se aí embaixo, ative o sininho para receber os próximos vídeos. Então vou mostrar aqui para vocês, que eu estava aqui na trilha da mata, eu achei uma coisa bem interessante, vou virar a câmera aqui agora, as formigas correições, elas têm até uma aqui, mas agora elas não estão aqui, eu achei bem interessante que essa trilha que elas fizeram, ficou bem bonita, no caso, olha para vocês verem, elas limpam a trilha para elas passarem, tá vendo, para ficar mais fácil de não ter obstáculos e tudo mais, né, até o seu ninho, olha ele aí, essas aqui são as aúvas, né, do gênero Ata, provavelmente do gênero Ata, mas tem duas, tem outra, eu acho que o gênero A, Cromimax também, mas eu mostro para vocês a continuação da trilha, aqui tem outra, né, e para cá, né, olha só que bacana, bem limpinha, né, elas passarem, bem perfeitinho, engraçado, né, eu nunca tinha reparado nisso, elas fazem isso, olha para vocês verem, tem até um tronco aqui na ponta, mas elas passaram, eu acho que elas vão passar por baixo, né, e aqui chega aqui no meio-fio aqui, elas passam, e aqui já tem, eu acho mais calçada, mas aqui continua, né, e vai continuando, continuando, e vai para o meio da mata, eu acho que elas fazem isso, eu não sei ainda, eu posso até procurar depois para saber, elas fazem essa limpeza na trilha para facilitar a coleta dela, delas do alimento, para levar em direção ao linho, estando mais limpo, claro, né, a trilha fica mais fácil para elas, né, olha essa aí, tem outra aqui, parece, fica bem mais fácil, né, e eu já estou atrapalhando a trilha dela aqui, mas fica mais necessário para carregar os alimentos até o ninho delas, bem interessante, é uma curiosidade que eu gosto de mostrar aqui no canal para vocês, pois eu sempre estou encontrando coisas interessantes, mas são coisas bem simples, né, mais simples, que é uma curiosidade bacana, para, talvez, você não conhecia, eu já estou atrapalhando a trilha dela aqui de novo, elas vão ter que me batar de novo, bacana, né, excelente biólogo que eu sou, mas elas se viram, né, no caso, né, mas elas conseguem, essas sumigas são bastante resistentes, uma, vou falar uma outra curiosidade, elas são, elas são as cortadeiras, né, elas são devastadoras, no caso, são até, consideram até pragas em alguns lugares, mas isso não vem ao caso, eu posso fazer um outro vídeo depois, então, o vídeo foi um pouco mais rápido hoje, para você, só para mostrar essa curiosidade, né, e reforçando aí, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, é, ativa, ativando o sininho para receber os próximos vídeos, né, e se já é inscrito, só conferir se a sua inscrição está aí, porque o YouTube é um pouco, dá alguns bugs de vez em quando, né, desescreve a pessoa e tal, e que só conferir, né, deixe um comentário aqui do que achou do vídeo, se já conhecia as formigas, as cortadeiras, se já tinha visto uma trilha bacana como essa, diferente, que eu nunca tinha visto, e se, aí também, deixe seu joinha, né, o comentário já falei, aí compartilhe o vídeo com seus amigos, né, então, isso aí, pessoal, curiosidade bacana, mas rapidinho hoje, um grande abraço aí, e até a próxima. Tchau.